Se começar a falar muito rápido, já sabem o que é. R-I, diretamente? Isto trinca-se? É bom? É bom? Ok. Não arranjam uma estrela, também uma cerveja para ir bebendo. Ok, vamos então ao nosso tema Google AdWords. São feitos... O gengibre está forte. Era aqui um bocadinho que estava ainda. Fim, eu vou beber. É bom. É bom.